A Polícia Comunitária lança a campanha Natal Legal. Bicicletas sem uso podem ser doadas. Elas serão reformadas e doadas a crianças carentes. Bom, o objetivo é arrecadar bicicletas, né, pra gente estar doando aí pra crianças carentes, que existe dentro da nossa comunidade. A gente sabe que o grande sonho das nossas crianças é ter uma bicicleta no dia de Natal. Aí nós estaremos fazendo essa campanha a partir de hoje. A gente já solicita aí a toda a comunidade de Noarense que a gente tiver uma bicicleta em casa, né, que possa ser reformada e não esteja, assim, muito danificada, né, que faça contato aí com a Polícia Militar através de 190 ou então através do celular 9148 8728 que estaremos deslocando a viatura até a residência pra arrecadar essa bicicleta. Já temos parceiros que vão reformar essa bicicleta pra no dia 23, no pé de Mangubas, aqui na Praça da Mangubas, do bairro Cerâmica, estaremos lá fazendo sorteios, teremos o brinquedo do Sesc, pipocas, algodão doce pras crianças. Faremos ali um evento voltado aí pra essas crianças carentes da nossa comunidade.